A inversão chega na esquerda, Roberto Carlos, pete correria, vai pra cima do Paulo Sérgio. Foi bem demais, Roberto Carlos, vem cruzamento, vem gol. Ai, minha papi, nossa, com o Everton, joga pra escanteio. Início de temporada. O Roberto Carlos treinou a pré-temporada muito forte e tu fez isso com o Olímpico! Gol do Corinthians! Gol Olímpico de Roberto Carlos! Aos 19 minutos do primeiro tempo, Roberto Carlos, além de vitalidade, tem muita categoria da bola parada. De pé esquerdo, meteu uma rosca, teve o auxílio do Paulinho, que subiu, abriu as pernas. Ali o abraço dos pentacampeões do mundo, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, o Corinthians faz o segundo. E é gol Olímpico do Pacaembu! Roberto Carlos, Corinthians, 2, português a 0.